Resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, se adaptar às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Muitos foram os motivos para deixarem essas mulheres se abaterem, mas elas escolheram em meio às adversidades enfrentar de peito aberto as lutas da vida. É assim que nasceu a ontologia Resiliência à Nossa História. Como foi que esse projeto nasceu? Nasceu do coração de Deus, através das nossas vidas. Eu fui apenas aquela pessoa que o Senhor usou para contagiar as nossas amigas, onde escrevemos uma ontologia. E essa ontologia que fala do câncer, fala do câncer, mas não apenas a parte dolorosa da doença, fala também de vida, como superar, falecer, morrer, todos nós vamos. São histórias maravilhosas e vão se emocionar, vão emocionar todos. O livro reúne depoimentos de 12 amigas que se conheceram durante o tratamento contra o câncer. Uma coletânea que fala sobre superação, amor, fé, dores e, na sua grande maioria, sobre vitórias. É a vontade de compartilhar esse momento de dificuldade, mas de superação que elas estão passando, ou que já passaram, ou que já superaram em relação à doença. Então é todo um processo. E eu acho que a transformação dessa vivência num livro tem um significado e uma importância enorme. O lançamento contou com a presença de amigos e familiares que juntos celebravam o momento de conclusão de um sonho para elas. Como se fosse um filho nosso. É uma realização de um sonho. É realmente uma ressignificação da nossa vida. E a gente fala que nós somos como o Fênix, que renasce a cada dia. Mesmo o momento sendo de alegria, a noite também foi marcada por saudades. É que uma das escritoras partiu sem poder ver este sonho se tornar realidade. Hoje nós estamos sentindo a perda, desculpa, de uma das nossas estrelinhas, só. Todo este evento aqui é para ela. Resiliência. Sentimento que une essas mulheres. Uma luta que elas seguem de mãos dadas. E mostra a força que elas têm em meio à maior batalha de suas vidas. Minha vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.